Um jovem foi preso hoje pela manhã depois de praticar um furto em um comércio na área central e ele foi seguro pelo segurança do local. Esse jovem praticou um furto num restaurante que fica dentro desse shopping no centro de Londrina. Rodrigo se aproveitou do descuido da vítima e subtraiu algumas moedas do caixa. O acusado já estava saindo do estabelecimento comercial quando foi detido pelo segurança. Rodrigo de Abreu, de 25 anos, foi preso. O rapaz foi encaminhado ao par DP e autuado em flagrante pelo crime de furto. O secretário do restaurante percebeu a movimentação dele e alertou o segurança. Segurança que segurou o Rodrigo até chegar de vocês aqui, né? Positivo. Ele deteve o elemento até a chegada da equipe. O acusado confessa o crime, inclusive. Ele afirmou ali que pegou mesmo a parte do troco ali do restaurante, umas moedas. Alegando que cometeu o furto porque estava passando necessidade, estava com fome e queria se alimentar, né? É isso aí. Diz ele. O detido confessa o crime, mas se diz arrependido. Eu estava morrendo de fome, senhor. Aí eu vim pedir um lanche para a mulher aí, faz quatro dias que eu estou sem comer. A mulher pegou e falou assim, ela não tem lanche. Aí eu vi a gaveta aberta das moedas, eu peguei as moedas e saí normal. Entendeu? Só isso que eu fiz. Só, faz quatro dias que eu estou sem comer. Aí eu queria, pelo menos, comer um prato de arroz e feijão, entendeu? Aí foi um ano que eu vi a mulher ali com a gaveta das moedas abertas, peguei as moedas. E saí andando já normal. Assim, antes que errou, né? Não, não. Eu sei que errou, eu sei que eu errei na minha vida, entendeu? Até eu pedindo até perdão para ela, desculpa aí para ela, entendeu? Mas jamais eu queria fazer isso, mas a necessidade de comer um prato de arroz e feijão é demais, entendeu? Eu sou morador de rua, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, entendeu? Que dia você desandou? Nada, eu moro na rua, entendeu? Não tem lugar para mim ir, eu estou tentando caçar um serviço, eu tenho que ter a minha carteira de trabalho que está ali com os seus policiais ali, entendeu? É esse daí mesmo, senhor. E você já tem passagem pela polícia? Quando eu era de menor, é um 5x5 furto também. E agora, quero abraçar mais um, agora com o maior de idade já, né? Maior. Mas fazer o quê? Eu estava tentando correr atrás de um prato de arroz e feijão, senhor. Mas era só pedir, né? Não precisava... Ela falou assim que ela não tinha, entendeu? Aí eu não tenho, moça, aí você pega um café, mas a vontade que eu estava de comer quatro dias sem comer já, senhor. Quatro dias que eu estou sem comer, porque eu fui pedir ali no restaurante ontem, a mulher falou assim que ela não dava, né? Ah, eu não dou comida aqui para ninguém, não, entendeu? Esse moço vai interar três dias hoje que eu estou sem comer. Aí eu acabei dormindo ali no ponto de ônibus, né? Foi no desespero mesmo. Não, foi no desespero mesmo. Eu estou doido para comer um prato de arroz e feijão, senhor. Eu não vou comentar essa matéria, porque se for verdade isso que ele está falando, não acabei de comentar nada. Se for verdade, se for mentira, ele é um tremendo de um cara de pau. Agora, se for verdade que ele foi lá, não estou falando que ele fez certo, entendeu? Mas o cara no desespero para se alimentar, ele faz loucura. Embora o cara que está para quatro dias, ele está fortão, né? Está bem curadão, inclusive, quatro dias sem comer nada. Mas é que um cara no meio do crime, está fazendo coisa de errado, você não dá muita credibilidade no que ele fala, né? Mas, repito, se for verdade o que ele fala, vou preferir não comentar nada.